Eu gravo esse vídeo no momento que o juiz apita o final do primeiro tempo de Atlético Portuguesa da Ilha do Governador, segundo jogo da Copinha, nesse momento o Atlético fez 10 gols já na Copinha, né? 9x0 no primeiro jogo, tá ganhando esse primeiro tempo de 1x0 e eu vejo o Twitter, cara, eu abro aqui o celular, basicamente todos os posts no Twitter elogiando algum jogador da base, elogiando o Luca Prior, elogiando o Chiquete, elogiando o Marcão, elogiando, enfim, o Léo Derrick e assim, acho que a Copinha ela proporciona um momento propício para o torcedor que não tem o futebol do time principal, olhar com mais carinho para a base, é natural, e como você é o time, o melhor time do grupo, o time a ser batido, é natural que as individualidades elas acabem ficando mais em evidência, então eu acabo achando a Copinha uma grande pegadinha, eu acho que a Copinha ela é uma grande competição para se criar uma pressão desnecessária em relação ao jogador, porque se você cria uma grande expectativa, é natural que você ganha uma grande pressão também, por isso que eu nem estou olhando tanto para a Copinha nessa temporada aqui no canal, porque eu acho que também não é um caminho que a gente deva seguir, mas isso não impede de eu dizer para vocês que eu tenho um grande sonho de ver o Atlético utilizando a base de maneira mais frequente e o Atlético produzindo mais jogadores que a gente possa utilizar com os olhos fechados. Quando eu vejo um Palmeiras, não vou falar nem do Hendrick, mas um Palmeiras com Luiz Guilherme, um Palmeiras com John John, um Palmeiras com Fabinho, jogadores que fizeram parte de um título de campeonato brasileiro sendo peças importantes, eu fico pensando o que falta para o Atlético alcançar esse patamar em relação à sua categoria de base, para que a gente possa também resolver problemas com a nossa base. A nossa base se revelar um Hendrick da vida, um Vitor Roque, vai ser maravilhoso, mas principalmente se a base evitar que a gente gaste dinheiro desnecessário e consiga desenvolver esses garotos que hoje são, querendo ou não, patrimônio do clube, ela já está ganhando e está saindo ganhando demais. E é isso que eu espero da base do Atlético, não revelar craques, mas revelar jogadores úteis, revelar jogadores que nos solucionem alguns problemas, revelar jogadores que saibam entrar no jogo de Série A de Campeonato Brasileiro e eles possam dar conta do recado. Eu estava conversando durante os últimos meses com algumas pessoas que trabalham com futebol de base, com algumas pessoas que estão, de alguma maneira, acompanhando a base do Atlético, tem alguns amigos que são analistas de categorias de base de alguns clubes do futebol brasileiro e essas pessoas, elas me falam o seguinte, cara, a base do Atlético, ela investiu muito em estrutura, só que ela não investe em jogador. A base do Palmeiras, por exemplo, é o contrário, investe muito em jogador e é gente de dentro do Palmeiras. Investe muito em jogador, não tem tanta estrutura, mas o talento pelo talento ali já é o suficiente, porque não é um grande campo que vai fazer o jogador ser melhor ou pior, mas é um talento bruto que pode ser o diferencial. Aí você vai lapidando com os técnicos, com os profissionais. O Atlético, ele aposta muito na sua estrutura e você vai ter sempre jogadores ou tecnicamente insuficientes ou fisicamente insuficientes. Isso também parte de um erro de prospecção. O Atlético está com dificuldade de encontrar talentos. O Atlético está com dificuldade de achar jogadores valiosos na base. Isso acaba estourando o processo inteiro, porque você por algum momento pode até ser competitivo, mas a partir do momento que você tem ali a base do seu processo comprometida, vai chegar o momento que você não vai colher esse pão da maneira que você imagina. Porque o trigo, ele estava afetado. Então, assim, a base do Atlético, ela precisa melhorar em vários sentidos. Precisa melhorar na prospecção, precisa melhorar na hora de contratar, de investir. Eu ouvi dessa pessoa que trabalha com base no Brasil inteiro, que o cara que melhor fez para a base do Atlético foi o Paulo André, para vocês terem noção. Talvez considerado o pior diretor de futebol que o Atlético teve nos últimos tempos. Mas só para vocês terem uma ideia, que nem tudo, às vezes, é o que parece. Entende? E, assim, é um sentimento que a base do Atlético, mesmo com todos esses poréns, ela tem muita gente boa. Mesmo com todos esses poréns, se a gente fizer um bom campeonato estadual, sabendo utilizar a base, eu acho que a gente pode poder contar com um ou outro jogador, que já ajuda bastante. Porque eu acho que você tem níveis diferentes de base, né? Por exemplo, o Jader. É um cara que, pô, tem experiência internacional, querendo ou não. É campeão internacional pelo clube. Não lembro se ele chegou a jogar aquela Copa Sul-Americana. Eu acho que, pelo menos, para o banco ele foi. Então, assim, é um cara que já tem uma bagagem. O Dudu, o João Cruz, não. Mas, assim, eu tenho... Eu já falei de várias outras apostas. Eu já postei no Danielzinho, no Decolô. Eu já postei no... No Chiquete. Ainda tem alguma esperança boa no Chiquete. Eu já postei no Biro. Estamos vendo ali ele com um papel bem menor do que se imaginava. É um sentimento que agora os caras do momento são o João Cruz e o Dudu, né, cara? O Dudu, assim, é... É especial. Já estreou pela equipe principal. O jogador. Aquele meia que encanta. Aquele meia camisa 10. Aquele meia articulador. Aquele meia que sabe o que tá fazendo. Aquele meia que sabe ser um cara... Diferenciado. Que tem capacidade de passe. Que tem capacidade de entrar na área. Que pensa à frente dos seus companheiros. Que tem uma visão muito legal de jogo. Um jogador que... O Atlético quer dar essa minutagem. O Atlético sabe que o Dudu, ele... Tem potencial de ser... Um cara que a gente vai usufruir tecnicamente dele. Tanto que... Já se imagina que vai fazer parte do elenco principal. Na próxima temporada. Um cara que a gente tá pensando em botar na rotação aí. E acho que pode dar uma boa resposta. Acho que pode dar uma boa resposta. O Dudu, ele tem algo interessante na base. Que ele tá acostumado com a pressão desde cedo, né? Pelo fato de seleção brasileira de base. Enfim... Por alguns pontos que eu considero que sejam... Bem relevantes pra um jogador. E o outro é o João Cruz, mano. O João Cruz talvez seja o que mais me brilha o olho. E tem um outro que eu vou botar na terceira posição. Que é o Sorriso. Que eu vi menos... Mas eu quero falar do João Cruz, freio. Porque... É jogador de futebol, mano. É aquele cara que... Talvez não seja tão encantador quanto o Dudu. Acho que o Dudu consegue tirar coelhos da cartola de maneira mais... Mais significativa. Mas o João Cruz, ele é o cara que pressiona bem. O cara que passa bem. O cara que conduz bem. O cara que chuta bem. O cara que entra na área. O cara que sabe criar uma jogada. Sabe aquele cara que tá basicamente pronto pra fazer tudo em campo? É o que o João Cruz demonstra ser. Jogador dinâmico. Jogador de bom passe. Eu tô muito curioso no campeonato estadual. Pra, por exemplo, ver um meio campo com o Fernandinho e o João Cruz. Porque o João Cruz, quando ele treinou com o grupo principal. Os principais jogadores ali de meio campo. Eric, Fernandinho, Vitor Bueno. Todo mundo deu uma moral absurda pro moleque. Todo mundo deu uma moral muito grande. Então, assim... Imagina o meio campo ali de Eric, João Cruz e Fernandinho. Pô, ia ser interessante de ver, cara. Porque acho que tem tudo pra dar uma resposta muito legal. E o Sorriso. Acho que é um bom jogador. O que mais me impressiona no Sorriso é a relação com o gol dele. Sabe? É um cara que se aproxima muito facilmente do gol. O Chiquete, por exemplo. É um cara que flutua mais. Sabe jogar na entrelinha. Quase que um segundo atacante. O Sorriso até é esse cara. Mas também entra na área. É mais agressivo. Finaliza melhor. Não precisa de muito pra gerar gol, né? Cada vez tá mais raro o gol no futebol. E quando você tem um cara que em um, duas toques na bola ali, ele já soluciona um problema. Você entende que esse cara pode te entregar algumas soluções. Óbvio que ninguém tem que ser protagonista no elenco principal. Óbvio que ninguém tem que ter um espaço maior do que o necessário no elenco principal. Mas o Atlético quer ser o maior clube revelador do mundo. Ele precisa dar carinho, cuidado, compreensão à base do clube. Não adianta. Não tem como fugir desse cenário. Valeu, pessoal? Tamo junto. É nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.